Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final, se não... Oi gente do canal aqui do Batman Neto, Fabiano Metocchi falando Nesse dia de chuva aqui na cidade, olha só como está chovendo Nós vamos fazer o vídeo de hoje com um jogo no Robox Já que não tem muito o que fazer em dia de chuva, a gente não pode nem para a área secreta Nem para o playground, então nós vamos jogar Roblox Fiz oi para o pessoal Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje a gente vai brincar A gente vai jogar um jogo muito legal, ok? Ah é, o nome do jogo é Speed Run Fall Aqui está eu E eu já estou aí É, eu estou chegando no jogo O Batman Neto já está aqui jogando umas 8 horas já 8 horas não É, desde ontem que você está jogando isso aqui O que é isso? Eu sei Eu dormi Olha, tem um cara aqui Você é o verde né? É Eu sou esse cara azul aqui É Vou pular também Olha, estou pulando em cima de você Uhuuu, uhuuu Olha como eu corro engraçado Eu coloco os braços abertos Vem aqui ó, me segue Pega esse negócio branco Que negócio branco? Ó, ó, eu estou lá na frente Isso aqui? Não Ali? Vira, vira Ali ó, pega aquele negócio branco ali Pegar o negócio branco É Que o check point É lá Isso aqui? Impossible Mode? Não É aquilo É aquilo Isso aqui? Não Ó, é o outro que está lá na frente Vem a ponte aí no seu Aqui Ah, tá Onde você está? Agora eu vi É o que dá jogar com gente adulta Que não sabe jogar videogame Ah, estou te vendo Eu sou da época do Atari Atalho Atalho? É, atalho Pega isso daqui Pega isso que vai te ajudar Pega o que? Agora, pega esse negócio amarelo E ó o que vai acontecer com você Vai ficar super rápido Agora, corre Me segue só Só me segue Uhuuu Uh, eu morri Você tem que ter concentração Tá? Eu sou muito desconcentrado E ó o que eu tenho também ó Ó o que eu tenho Você tem interrogações? Não Rodas vermelhas, azuis e laranjas E ó o que acontece Ó, gente Vai parecer que eu Que eu tenho uma Uma saia, né? Olha Saia? Ó Ah, tá Parece que você está fazendo Acrobacês no circo O malabarismo É, legal, né? Ali foi eu que passei? Não Ah, eu sou azul Estou parado aqui Lá vou eu Lá vou eu Agora vou, agora vou Agora vou, agora vou Eu vou, eu vou Só tem concentração Tem que pular, é? É Eu só estou com uma mão aqui Então eu estou filmando Mas eu vou tentar Ó Vai, Fabiano Metal Morri Morri Você tem que pular Ó Eu vou voltar tudo Eu acho que eu consigo aqui Ah, morrer também Ó Ó Fica aí que Ó o que eu vou fazer com você Comigo? Você vai fazer alguma coisa comigo? Ó Ó Ó Você está subindo meu ombro? Vai lá Me segue só Te segui? É Olha, consegui Calma Oh Eu estava logo ali Esse jogo do Roblox Você morre e fica aos pedaços É muito bizarro Por quê? Podia morrer uma coisa assim Qual do jogo tem isso? Podia ser assim Cara, eu perdi Uma cara assim Mas Poxa, eu perdi Tá Nós estamos juntos Juntos nós dois de novo Pegue O meu traço vermelho Eu estou seguindo O problema é que Eu chego lá na frente E eu disse coisa toda Ó Eu vou tentar mostrar por lá Eu não estou nervoso não Ó Você tem que pegar a gente Tem negócio amarelo Tem que pegar Eu peguei Eu passei pelo negócio amarelo Como você falou Aí Ó Pula Aí Vai Com cá Pula Ela falou Ela falou pra você pular Eu pulei Mas eu estou usando uma mão só né Tem que perdoar Tá bom Então eu vou morrer Pra te encontrar E ó Eu vou É só você me seguir Que você não vai morrer Ah tá Tá certo Até parece que é só seguir Ó Ó Vem aqui Pega esse negócio amarelo Peguei o negócio amarelo E agora Agora Ó Vem aqui Pula Parado Aí Vem Pula Pula Eu andei pra trás e morri de novo Vai ver aí você Vai você Ó Aqui Qual povo vê você jogando Assim Pum Eu consigo de primeiro daqui Vai pro lado Ih Morreu também Você também se dispôs às vezes E olha quantos diamantes eu tenho Conta o que? Diamantes Diamantes É É Tem 5 Tô comendo estrela Ó É que é o vermelho É 22 É Vai lá Vai lá Vai lá Me segue Eu vou tentar seguir de novo você É Vai lá pra trás Aí pronto Fica aí Pula Aí Agora vem E pula Pula Pronto Agora vem aqui de novo Pula Pau Não 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 Ó Deixa eu arrumar coisa aí Deixa eu arrumar Aqui Aqui que eu passo pra você Ah Por favor Tá bom pra cá Olha como eu jogo bem Nossa Como eu vou longe Olha só Olha como eu morro fácil Pera Ó Ó Ó Eu vou Ó Eu também vou morrer Não Você pode seguir em frente ó Ó Mãe só que ó Eu vou aparecer na sua cabeça De novo? É Ai ai Que isso? Você tá correndo em cima de mim e não tá sendo jogando Eu tô preso Eu tenho 0 0 De pedras vermelhas e 0 de estrelas amarelas Ó Quando eu chegar lá no final eu passo pra você tá? Eu vou passar pra você Ah você vai correr por minha? É E Gente e se vocês estão torcendo pra Batman Neto Não Não Clique em like Uhum Se você tá torcendo com a Fabiano Metal Clique em like também Porque quem tá jogando com o Fabiano Metal É o próprio Batman Neto Então não dá no mesmo Não No próximo você vai ter que jogar tantinho No próximo? É Tá bom Talvez você cons... Enquanto você tá aí dando likes não se esqueça de se inscrever no canal Comprar nossos livros e seguir a gente em redes sociais Toda semana tem vídeo novo De preferência o ar livre Mas com essa chuva toda na cidade fica mais difícil Pronto passei Agora eu vou passar pra você Você passou de fase foi? É Não Ainda não Passar pra você Vamos lá Aqui Olha só como eu jogo bem pessoal Eu estou jogando muito bem olha Olha só Opa Preciso que tinha morrido O salto tem que ser sempre com esse mortalzinho né? Uhum Esse mortalzinho safado olha Você já sabe Pega essa estrela Ah eu peguei uma estrela Agora eu tenho uma estrela É, quando você passar de fase Você vai ganhar diamante É, eu vi Vai lá, passa em fase Onde é que passa em fase? Nesse portal aqui? É, nesse portal Será que eu não vou morrer passando no portal? Não Eu sou muito ruim Olha Corre Meu amigo ontem veio aqui pra casa Pra minha casa Ontem meu amigo foi pra minha casa Veio pra minha casa Veio pra minha casa e sabe o que a gente fez? A gente jogou o mesmo jogo Por isso que eu falei que você tá jogando há umas 8 horas Então você está bastante treinado É Nesse jogo que é Speed Run Fall Speed Run Fall Corrida de Velocidade 4 Que nome criativo, né gente? Corrida de Velocidade Opa Foi quase Senta pra cá Senta, sério é? É muito fácil Tá, então eu vou colocar você aqui Você vai segurar pra mim Pra ver se com duas mãos eu consigo É um, é dois e mil Pula 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 Agora pula E pula Agora vem pro lado Corre Não, não corre por aí Não, senão você vai morrer Eu vou pra cima Você vem pra cá Aponte pra tela Ó Você tem que Você tem que Tá, segura aí Pode segurar Ó Você tem que vir pra essa rampa Tá Eu tenho que subir, é? É Tem que subir nessa rampa Quando a gente vai parar Para Para Ó Ó Então o jogo vai você Então Posso nunca passar de casa Se você é folgado Folgado Eu não sou folgado Eu só sou ruim no jogo Há uma diferença Entre ser folgado Eu posso ir pular de primeira Você pular de primeira aqui Ó E tem que subir aqui, ó Até aqui Aí pula Entendeu? Como que alguém pode saber isso A não ser jogando mil vezes É a mesma coisa Ó Olha Um cacto Você pode comer o cacto? Não Se você Entrar nele Você morre A cabeça Explodiu Taca Cacto Explosivo É Se você tocar nele Você morre Até a musiquinha Parece musiquinha de Atari Gente Se você é velho o suficiente Para lembrar de Atari Então saiba que Antigamente Videogame Era basicamente Um ponto Na tela Que você tinha que pegar E atingir Com uma musiquinha dessa Ao fundo Era para não cair No cacto, né? É Ih, você joga mal Como que É porque Às vezes você cai Tem que ir do sorte ali Às vezes você cai Não Às vezes você cai Ô Tá ficando agoniado Eu acho uma crueldade O bonequinho Fica todo em pedaços Quando morre Meu Deus Agora você consegue Juquinha Aí gente Se eu conseguir Chegar no final Só o velhozinho Sério Agora eu vou ter Muita concentração Tá bom Então volte Para o seu lado Vai Ó Você vai ver Ó O próximo Vou ter que passar De primeira Para você Tá O próximo É muito difícil Para você Para você Sozinho Se ele conseguir Passar agora Gente Não se esqueçam De Dar o joinha Dar o like E pegar também E jogar aqui No Roblox E procurar a gente Não Ele consegue subir Ó Não Só Só na outra Ó a cabeça A cabeça ficou aqui Ó Ó Ó Ó Ó Eu consegui Eu sou muito bom No meu jogo Ó Eu tô jogando Por você Isso não quer dizer nada Quem ganhou For o meu Ó Você vai ver Qual é a próxima fase Ó Olha É a fase De ir para um lugar Parecido Só que de outra cor Ó Tenta passar Se eu tocar no cacto Eu morro de novo É Não, não, não Vai Entra no portal Eu tô tentando Você vai ter que vir assim Ó Ó Ó Ali ó Aqui Tem que vir assim Ó Vem aqui Chegou Me segue Me segue Me segue Me segue Que eu consegui Que segue é outro É sério Essa música é pra quem gosta de boate Fabiano Martal não gosta de boate Bom A gente vai continuar jogando aqui A gente vai continuar jogando aqui Viu gente Tem pausa nesse jogo É É É só você ficar parada É Vamos aqui Vamos dar tchau pessoal Certo gente A gente vai continuar jogando aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De dia de chuva Deem o like Deem o fiquei Deem o gostei Deem o se inscrevei E também Comprei o livro De Matimané De Fabiano Martal Tchau 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 tchau